É incrível como a natureza faz um bem danado pra gente, viu? Pessoal, tô vendendo essa casa aqui, em um condomínio, no meio da Mata Atlântica de Guaramirana. Spa quentinho, caramanchão, com madeira nobre. Casa 100% plana, com 5 suítes, 180 metros de área construída. Deque com churrasqueira, sauna. O estacionamento amplo, dá pra chamar todo mundo pra curtir o final de semana na Serra. Tudo isso em um terreno de 1,1 hectares a 910 metros de altitude. Tá bom pra você? Quer saber mais? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar essa e as outras mansões que eu filmo aqui na Serra. Em alta resolução, detalhes, tudo que você precisa saber. Gente, olha só o tamanho. Já fica imaginando você poder chamar todos os seus amigos pra curtir aquele final de semana gostoso aqui em Guaramirana. O frio aqui é impressionante, porque a gente tá no ponto mais alto desse condomínio aqui. Olha só que coisa mais linda no meio da Mata. 100% de privacidade. Vocês percebem que a gente tá em um condomínio? Não dá pra saber, né? Olha só. Então, gente. Estamos sim. Aqui, acredito que tem mais de 20 casas. Já já a gente vai conseguir ver um pedacinho delas, mas essa é a proposta do lugar. É um amplo espaço e cada casa aqui dentro tem cerca de 1 a 4 hectares, entendeu? 10 mil ou 40 mil metros de terreno pra apenas uma casa. Mais preservação, mais contato com a natureza, mais privacidade. São as vantagens de se fazer um condomínio assim. E o detalhe super importante, estamos a apenas 4.5 quilômetros ali da pracinha de Guaramirana que vocês já devem conhecer, não é mesmo? E olha só, gente. Vou falar todos os detalhes dessa casa. Começando pelo estacionamento. Já quero deixar claro pra vocês que esse estacionamento aqui, ele tem uma qualidade muito, muito boa. A gente tem bloquetes aqui intertravados. Olha só a amplitude aqui, pessoal. Estacionei meu carro ali, mas tem vaga. Pra mais de 10 carros aqui, tranquilo demais. E um terreno bem amplo mesmo, né? Bem aqui na frente, pessoal, a gente tem o jardim. Já começa, né? Muitas flores, grama verdinha, muito bem cuidada, tá? Já quero dizer pra vocês que essa casa tem um poço profundo exclusivo só pra ela. Então tem muita água, tá, pessoal? Olha só, caramanchão. Um detalhe que eu quero falar pra vocês sobre esses pilares aqui de madeira, gente. 30 centímetros de pilar. Olha só. É uma peça única. A gente tem um, dois, são seis. Seis pilares de maçarandub. Isso é um tronco gigantesco, tá, pessoal? Temos um spa quentinho que combina demais com a serra, né? Vale super a pena você tomar aquele vinho deitado aí dentro, com o amor da sua vida, com seus filhos. Maravilhoso. Aqui a gente tem um espaço zen, né? Um local pra você conversar, compraternizar, tomar aquele vinho. E, obviamente, contemplando essa vista maravilhosa aqui. Olha só, pessoal. Quero que vocês observem comigo. Vem aqui. Lá na frente. Lá no finalzinho, vocês veem uma pontinha de telhado, tá vendo? Aquele ali é seu vizinho, tá? Pra você ter uma noção do tamanho desse espaço aqui, pessoal. Mas não é só esse espaço de lazer que a gente tem nessa casa aqui, não, pessoal. Bem aqui na minha frente, a gente vai ter um lugar do churrasco, né? Que não pode faltar de forma alguma. Olha só que maravilha, pessoal. Churrasqueira. Um mesão de madeira pra família toda. Tem frieza e tem um espaço realmente super confortável, tá, pessoal? E o que me chamou mais a atenção é isso aqui. Dá só uma olhada nessa sauna. Já pensou? Fica aqui. Senta aqui, você. Senta aqui. Olha que vista maravilhosa. Um banhozinho de sauna. Um clima frio desse aqui. Pra sua saúde, pra sua mente. É maravilhoso. Porque a vista, ó. É realmente um espetáculo, tá, pessoal? Além da sauna, obviamente, temos que ter um banheiro social, né? De apoio. Eu falo banheiro social. Porque, como vocês conseguem ver, o banheiro tá completo, tá, pessoal? Tem chuveiro pra você tomar o banho depois que você sair da sauna, tá, gente? Estacionamento amplo, como eu já falei pra vocês. O terreno, gente. Gramado. E muita área plana pra você. Detalhe. 1.1 hectare. São 10 mil metros de terra. Então, temos mais terreno lá pra baixo. E mais terreno lá pra cima. Agora, eu sei que vocês são curiosos. E eu vou mostrar a casa pra vocês. Olha só, gente. Como vocês podem ver, essa casa tem uma arquitetura bem diferente, né? Aquele estilo chalé. Mas é um chalé gigantesco, né? Uma casa com telhas aparentes, né? Com madeiras aparentes pra todo lado. E a gente tem, logo aqui na frente dela, uma pequena varanda. Um espaço pra você tomar um café da manhã. Notem todo o mobiliário da casa de altíssimo padrão, de qualidade. Espaço pra rede em todos os locais. Vale super a pena porque esse lugar é muito ventilado, gente. Vocês não tem noção. Eu tô gravando aqui. São 9h28 da manhã. Tá um friozinho gostoso demais. E olha só que vista, né? Pra você deitar aqui, pra você ler aquele livro. E, gente, a casa impressiona de verdade. A começar por essa ampla porta de madeira e vidro, como eu sempre falo em todos os vídeos. A gente tem uma grande vantagem de ter um ambiente assim. E claro que a gente não quer cobrir ele, né? A gente quer aquela iluminação natural. Até porque privacidade a gente tem demais. Você pode estar aqui na sua sala de jantar tranquilamente com a porta fechada ou aberta pra ventilar mais ainda, né, pessoal? E, ainda assim, ter sempre essa vista do verde lá fora. E olha só que maravilha. Sala ampla com mesa de jantar completinha. Ela é uma sala de dois ambientes porque no mesmo ambiente a gente vai ter a sala de estar. E eu quero chamar a atenção de vocês pra um detalhe super importante. Olha a altura desse telhado, gente. Pé direito duplo. Como vocês podem ver, a gente tem um acabamento em telhas de cimento. Aquelas janelas de vidro ali em cima aumentando a luminosidade natural da casa. Assim você não vai precisar de muitas luzes, né? E por falar em luzes, olha só que maravilha. Dá pra você fazer um negócio bacana, gente. Lustres com esse estilo da casa mais rústico, né? Como vocês podem ver. O proprietário escolheu cores brancas nas paredes, né? Mas móveis com tons amadeirados. Que é muito bom mesmo, tá, pessoal? Dá só uma olhada no contraste que dá essa cristaleira aqui, por exemplo, com as paredes brancas. Logo aqui na minha frente, a gente tem a cozinha com estilo americano. Que é essa cozinha com balcão aberta pra sala de estar. Assim, quem tá aqui na cozinha fazendo aqueles pratos deliciosos, pode se comunicar com quem tá na sala de jantar. Isso é muito bom. E eu já chamo a atenção de vocês também pro tamanho da cozinha. É muito ruim quando você vai cozinhar e encontra um espaço apertado, pequeno. Que não é o caso dessa casa aqui, tá? E tem até uma extensão. Aqui a gente vai ter a dispensa e o local de serviço aqui, tá, pessoal? Olha, muito, muito, muito espaço mesmo. E um acesso aqui fora que leva pro deck. Olha só. Então você pode cozinhar e sair da cozinha diretamente pro deck. Coloca nossas panelas aqui pra simplesmente servir todo mundo, tá, pessoal? Vamos continuar aqui no tour pela casa que a gente só começou. E vocês têm que conhecer essa suíte aqui. Olha só. Essa aqui é só uma delas. Já falei pra vocês. São cinco, tá, pessoal? E vamos lá aos detalhes. Uma suíte com um tamanho muito bom. Espaço pra mesa de cabeceira. Já temos a pré-disposição aqui, olha. Pra você colocar TV. Olha a vista, gente. Essa aqui tem a vista pro estacionamento pra fachada da casa, né? E essa é só uma das suítes. Vamos ver as outras quatro. Grandes também. Todas assim, ó. Bem acabadas e tudo. O banheiro, pessoal, é realmente um espetáculo. Acabamento de primeira qualidade. A gente tem chuveiros elétricos. Temos box de alumínio e vidro. Bancadas no mármore e travestino. E um tamanho muito, muito bom mesmo. Gente, aqui vamos ter mais uma suíte. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Essa suíte com um tamanho muito bom também, tá, pessoal? Olha só. Cama de casal. Espaço aqui suficiente. Janelões. O vento aqui, pessoal, muito gostoso. Eu tenho que estar parando pra falar pra vocês sobre esse detalhe que é sensacional. Tem banheiro também. Todos os quartos dessa casa tem banheiro. Duas suítes. Vamos pra terceira, tá, pessoal? Notem um negócio bacana. Que nessas três suítes a gente tem uma porta pra vedar mais o barulho. Então, quando você quiser dormir, pode fechar aqui e você tem acesso a mais três suítes. Essa aqui é mais uma delas. Olha só que bacana, pessoal. Cama de casal. Cama de casal, banheiro completinho. Notem os acabamentos. Isso é super importante pra você ver que essa casa tá sendo vendida mobiliada, tá, pessoal? Nesse local temos mais essa suíte, olha só. Uma suíte muito ampla. Detalhe super importante pra essa aqui. O grande diferencial é essa vista aqui. Eu já fico imaginando a maravilha que é você acordar e a primeira coisa do dia, não vai olhar pro celular, não. Não abre o canal do Daniel Luiz, não. Levanta. Abre a coxina. Se alimenta com luz natural. Tenho certeza que a natureza vai zerar toda a sua ansiedade. Não tenho dúvidas disso, não. Banheiro completinho como todas as outras, tá, pessoal? Vim ver a suíte principal. Olha só que maravilha, pessoal. Vocês já notam que ela é bem maior do que as outras, tá? Uma suíte com um tamanho muito bom. Tem espaço aqui pra você botar até um armário. A mesma vista da anterior, tá, pessoal? Quando você levanta, você tem essa vista aqui, ó. Vista panorâmica. Esse ventinho gelado aqui direto, pessoal. Tenho que estar falando pra vocês. O banheiro completinho também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto E aí? O que você achou dessa casa? Me conta aí nos comentários que eu estou curioso para saber sua opinião. Fala tudo. Eu quero saber os pontos positivos, os negativos. Eu vou estar respondendo vocês. Eu vou estar lendo 100% dos comentários. Se você quiser saber mais informações, liga para mim. Agenda a sua visita ou vai lá na descrição. Vai ter um link que vai te levar para um cadastro e a gente vai entrar em contato com você. Agenda a sua visita. Não perde tempo. Não deixa para depois. Não deixa para realizar o seu sonho depois. Já está na hora. Se você pode, vem para a serra. Vale muito a pena. Eu moro na serra. Esse lugar é mágico. Você realmente tem uma qualidade de vida extraordinária. Vale a pena demais. Todas as informações que você precisa saber, preço, forma de pagamento, tudo vai estar na descrição desse anúncio. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a participar dessa grande família. Vai lá, se inscreve no canal agora mesmo para você ver outras opções, pois eu estou publicando vídeos novos toda semana. E sempre assim, com uma riqueza de detalhes e qualidade pessoal. Imagens aéreas, imagens Full HD, 4K, a gente filma com equipamentos melhores para que você possa ver todos os detalhes com perfeição. Muito obrigado por estarem comigo mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu! E aí O que é que está a rujadozinho viu? Não, não, não. Fala o que você falou para a Mariana. Vou comprar um violino assim para ela começar a aprender. Eu acho lindo demais. Tu é doido? Eu acho lindo, lindo, lindo demais o violino. Um instrumento mais perfeito para mim.